Música Muito bem, sejam bem-vindos ao NTV Shop. Hoje, com as promoções do Dia das Mães para 2016, nós estamos aqui numa loja que tem tudo para você, filho que ama a sua mãe, nossa mãe que mora, nosso coração, a loja que tem tudo para você presentear sua mãe com produtos de qualidade, que de bom gosto, não é verdade? E também com preços que cabem no seu bolso. Estamos na Angel Acessórios e Presentes, que fica aqui na Rua Portugal, do meu amigo André. André que trabalha com a sua equipe, com a sua família, é uma empresa familiar que vai receber você e a sua família com muito carinho e muita atenção. O atendimento é de primeiro. André, seja bem-vindo, muito bom. Estamos aqui de volta nos reencontrando, não é verdade? E com mais promoções aqui para o pessoal que está ligado na nova TV para o Dia das Mães. É isso. O pessoal pode vir e saber que vai economizar aqui, André? Pode vir que aqui na loja Angel nós já estamos preparando uma promoção especial para o Dia das Mães. A Angel, que é conhecida como a loja das capinhas, tem aqui acessórios, capinhas assim, de excelente bom gosto, que é fundamental, e os preços são excelentes. E o André vai nos passar agora os descontos, os preços promocionais que a Angel trouxe especialmente para o Dia das Mães. Vamos lá, André. Qual a primeira dica que você tem para a gente? Primeira dica que nós temos aí, estamos com capinha de tablet a partir de R$ 4,99. R$ 5,00. R$ 5,00 é uma capa para tablet. As grandes, de 7 polegadas, é isso? Vamos mostrar para o pessoal vários temas. Tem vários temas de personagem. Do Homem-Aranha, do Ben 10. Tem vários personagens aqui a partir de R$ 4,99. Vamos pegar do Ben 10 aí para dar uma olhada. Do Ben 10 aqui, ó. Tem do Homem de Ferro também. Tem do Homem Esponja. Temos vários para a garotada aí, vários modelos. O filho vem, compra para a mãe e aproveita e leva para ele também. Leva para ele também. Não é verdade? Capinha de celular, de quanto para quanto você está fazendo? De R$ 20,00 estamos fazendo por R$ 15,00. A partir de agora, já R$ 15,00 direto até o Dia das Mães. Então, aproveitando a promoção, ele pode comprar para a mãe, compra para a avó, compra para a irmã, porque cabe no bolso e fica fácil de pagar, não é verdade? Já compra para a família toda e já aproveitando com a nossa película de vidro também aí. Está em uma promoção especial para o Dia das Mães também aí. Quanto que está a película de vidro? É colocada, né? Vale lembrar que é colocada. Colocada. De R$ 25,00 colocada por apenas R$ 14,99. Vamos repetir, de R$ 25,00? Por R$ 14,99. A película de vidro colocada, instalada bem direitinho, com todo o carinho aqui da loja Angel. Bem, a gente sabe que não está fácil para todo mundo. Aí o nosso amigo chega com o cartão de crédito aqui. Quais os cartões de crédito que você aceita e até quantas vezes você parcela? Todas as bandeiras nós estamos aceitando e a partir de R$ 60,00, estamos dividindo até em três vezes, sem juros. Três vezes, sem juros, no cartão aqui na Angel, acessórios e presentes, a partir de R$ 60,00, é isso? Isso mesmo. Fora que no Dia das Mães também temos bolsa, temos relógio, temos carteira. Enquanto a gente está falando, o pessoal já está vendo as imagens do que você está oferecendo. Bolsa, relógio, acessórios, não é isso? Temos várias coisas. Temos bolsa, temos relógio, temos bijuteria também, com um precinho bem acessível para o pessoal. Uma promoção imbatível para o pessoal. Aí a minha mãe está precisando de um pendrive. Você não tem pendrive aqui, tem? Temos pendrive com preços legais também. Então aqui tem quase tudo? Quase tudo para o pessoal aí. Desde bijuteria, brinco, até capa de celular, carregador para celular e várias outras coisas. Me diz uma coisa, o Dia das Mães cai no dia 8 de maio, domingo 8 de maio. Você vai funcionar até sábado, até que horário para o pessoal vir aqui na sua loja? Sábado nós não temos horário para trabalhar. Nós vamos trabalhar aí até, enquanto tiver movimento aí, nós vamos estar atendendo nossos clientes. Tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Temos hora para sair, é isso aí. Bem, e aí André, eu queria saber o seguinte, quais são os outros acessórios que você tem para oferecer também para o Dia das Mães? Para o Dia das Mães nós temos o quê? Temos película de tablet também aqui, que está em alta aqui. Temos bijuteria, temos relógio, tem depois na imagem, vocês vão ver uns relógios muito bonitos, bem em conta aí, uma promoção bem especial aí. E vou falar mais uma coisa, falou que viu nós aqui na NTV, tem uma promoção especial aí para o Dia das Mães. Olha que beleza, então você assistindo a nova TV, você economiza de verdade. Então, para finalizar, a Angel Acessórios e Presentes fica onde? Dá o endereço para o pessoal aí, os dois endereços, são duas lojas, fala para eles aí. Isso, a matriz fica na Rua Portugal, que é no centro de Nova Friburgo, e a outra fica na Nilo Peçanha, no centro de Bom Jardim também, embaixo do Casarão, ali no restaurante Casarão, em Bom Jardim. Ali é fácil também, e a mesma promoção que tem aqui, está válida para a Bom Jardim também. Bem, eu estive lá, loja maravilhosa, ótima localização. Então, não se esqueça, hein? Ótima localização, preço baixo, produtos de qualidade e atendimento familiar. A família do André, para atender a sua, aqui na Rua Portugal, na Angel Acessórios e Presentes. Então, o André aqui vai finalizar essa nossa entrevista, desejando aí o Feliz Dia das Mães para todos vocês. Vou desejar aí para todas as mães aí de Nova Friburgo, do Brasil também aí, um Feliz Dia das Mães e paz no coração de todos. É isso aí, a Angel Acessórios e Presentes, a loja da capinha, aqui em Nova Friburgo e também em Bom Jardim. Daqui a pouquinho, mais uma novidade aqui no NTV Shop. Daqui a pouquinho, mais uma novidade aqui no NTV Shop. Daqui a pouquinho, mais uma novidade aqui no NTV Shop.